Olá estudantes, espero que estejam todos bem. Mais uma vez vamos discutir alguns elementos importantes da nossa disciplina de teoria e metodologia no ensino da arte. Para este vídeo nós vamos tratar especificamente da unidade prática. Vocês sabem que ao longo das atividades que vocês vão desenvolver, vocês têm um fórum de participação, tem uma atividade de pesquisa e tem a comunidade prática, que pode ser uma avaliação online ou uma atividade presencial no POL. Então a proposta para essa disciplina é nós realizarmos a comunidade prática de forma presencial. Claro que nós temos que levar em consideração que nós estamos num período pós-pandêmico, que as questões ainda estão se reorganizando, mas a princípio a proposta é nós desenvolvermos isso de forma presencial. Contudo, nada impede que essa organização que eu vou apresentar para vocês agora possa ser feita de forma virtual e postada no nudo. Então nós temos essas duas perspectivas e possibilidades para essa atividade em específico. Então como que ela vai se organizar? Vocês já estão habituados comigo em outras disciplinas que sempre nós construímos ao final das nossas disciplinas de teoria e metodologia, planos de aula, que seria a materialização do que vocês estudaram, leram, debateram durante a disciplina para um plano prático dentro da sala de aula. Então nesse momento vocês vão elaborar dois planos de aula. Um plano de aula direcionado para a educação infantil e outro para os anos iniciais do ensino fundamental. Aí pode ser para primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano. É a critério de vocês. Claro que com o conteúdo de arte, que é a nossa discussão, é a nossa disciplina, é onde nós estamos discutindo durante todo esse processo de formação. Então vocês irão realizar esse plano de aula, vocês sabem que vai estar inserido na plataforma um modelo de plano de aula, apesar que vocês já estão habituados com os modelos que a gente trabalha e também nós vamos ter momentos de discussões nas rodas de conversa, que nós podemos tirar mais dúvidas se forem necessárias. Então vocês vão fazer dois planos de aula. Eu coloquei nas indicações ali, nas orientações, que vocês podem se balizar na unidade 2 do e-book e também no livro didático, que tem algumas orientações sobre as quatro linguagens artísticas que são importantes dentro desse contexto, nessas duas etapas de educação básica. No caso, educação infantil e ensino fundamental anos iniciais, que é artes visuais, dança, música e teatro. Então vocês vão selecionar, escolher uma dessas linguagens ou vocês podem trabalhar com mais linguagens se desejarem dentro do plano de aula. Uma aula direcionada para 0 a 5 anos, educação infantil e outra aula direcionada para os anos iniciais. Nos anos iniciais, vocês têm que tomar cuidado que há uma exigência ali nas orientações que é a questão de vocês fazerem a inter-relação com outro componente curricular. Então vocês vão trabalhar a arte, de repente, numa perspectiva, utilizando, fazendo essa interdisciplinaridade com a língua portuguesa, ou com a matemática, ou com a história, ou com a geografia, a critério de vocês. Vão organizar essa aula. Também vou deixar exemplos ali de capa, porque a gente sempre pede para vocês desenvolverem esse plano de aula dentro de um arquivo de Word. Mas é necessário vocês tomarem cuidado com algumas regras de apresentação. Então vai ter um modelo de capa para vocês inserirem no trabalho, para ele ficar apresentável, para ser postado no Moodle. E se tudo correr bem, que a gente possa fazer essas apresentações de forma presencial nos polos. Vamos aguardar para que tudo isso se concretize. As demais atividades nós vamos discutindo nas nossas rodas de conversa, que são quinzenais. E também vocês podem entrar em contato com a professora pelos canais de comunicação do Moodle. Ok? Um abraço, fiquem bem e até o próximo momento. Um abraço, fiquem bem e até o próximo momento.